Bom dia! É 22 de junho de 2024, em Jeffersonville, Indiana. Esta carta está publicada no site www.svfellowship.info. É muitas línguas para a conveniência de uma parte da noiva em todo o mundo. Confira! Aqui está o irmão Joseph Brann, o mesmo filho do profeta que estava ao lado e falando com seu pai na visão quando os sete anjos vieram como mencionado na fita da mensagem de 30 de dezembro de 1962. Agora, as águias estão se reunindo. Carta do Tabernáculo Brann. Querida noiva pura e inadulterada da palavra, Nós somos a sua adorável e pequena senhora, não adulterada, não tocada por nenhuma organização de homem, nenhuma teoria feita pelo homem. Somos a noiva da palavra puramente não adulterada. Somos a filha grávida de Deus. Somos filhos da sua palavra falada, que é a sua palavra original. Não há pecado em Deus, portanto, não há pecado em nós. Nós somos a sua própria imagem. Como poderíamos cair? É impossível. Impossível. Somos parte dele, a sua palavra original. Como é que podemos saber isto sem qualquer dúvida? Revelação. Toda a Bíblia. Esta mensagem, a palavra de Deus, é uma revelação. É assim que conhecemos a verdade entre esta voz e todas as outras vozes, porque é uma revelação. E a nossa revelação está exatamente com a palavra, não é contrária à palavra. E sobre esta pedra? Revelação espiritual do que é a palavra. Ele ficarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca a abalarão. A sua esposa não será tentada com outros homens, e ele ficarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca a poderão abalar. Seremos verdadeiros e fiéis à sua palavra e à sua voz apenas. Nunca nos deixaremos contaminar por outro homem e cometeremos adultério. permaneceremos como sua noiva virgem da palavra. Não olharemos, escutaremos ou flertaremos com qualquer outra palavra. Ela está no fundo do nosso coração. Nunca poderemos ter outro marido, mas o nosso único marido, Jesus Cristo, um homem, Deus Emmanuel. A sua esposa será milhares vezes milhares de milhares. Isso mostra que a noiva tem que vir da palavra. Um Senhor Jesus e sua noiva muitos no singular. Devemos nos lembrar e entender que isso não é para todos, apenas para o grupo do profeta somente, seus próprios seguidores. E esta mensagem é para apenas para eles. O pequeno rebanho que o Espírito Santo lhe deu para supervisionar. Deus responsabilizá-lo há pelo que Ele nos disser e Deus responsabilizá-nos há a nós, os seus convertidos, de todas as terras, aqueles que Ele conduziu a Cristo. Para acreditarmos em cada palavra dela e nunca nos comprometermos. como é maravilhoso para nós sentarmos-nos e ouvir-nos dizermos que somos os seus escolhidos. Como a sua primeira noiva e a segunda noiva falharam com ele. Mas nós, a sua grande noiva do fim dos tempos, nunca o falharemos. Nós continuaremos sendo sua verdadeira e fiel e virgem noiva da palavra até o fim. A nossa fé na sua palavra cresce cada dia, mas estamos a preparar-nos ouvindo e obedecendo a cada palavra sua, ouvindo a sua voz, falar conosco, lendo as nossas Bíblias, orando e adorando-o durante todo o dia. Sabemos que Ele está a chegar muito em breve. A qualquer momento como não é. esperávamos que Ele viesse ontem, talvez amanhã de manhã, ao meio-dia, à noite, mas sabemos que Ele veio. O profeta de Deus e sua palavra não comentem erros. Ele está vindo. Sentimos que é o sétimo dia e podemos ver as nuvens a formarem-se e as enormes gotas de chuva a caírem. Chegou a hora. Estamos sãos e salvos na arca, aguardando com grande expectativa. Venha juntar-se a nós enquanto ouvimos a voz de Deus nos confortar neste domingo, às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto ouvimos Casamento e Divórcio, mensagem de 21 de fevereiro de 1965. O irmão Joseph Brando. Escrituras para ler antes de ouvir a mensagem. São Mateus capítulo 5 versos 31 a 32. São Mateus capítulo 16 versos 18. São Mateus capítulo 19 versos 1 a 8. São Mateus capítulo 28 versos 19. Atos capítulo 2 versos 38. Romanos capítulo 9 versos 14 a 23. Primeira de Timóteo capítulo 2 versos 9 a 15. Primeira Coríntios capítulo 7 versos 10 a 15. Primeira de Coríntios capítulo 14 versos 34. Hebreus capítulo 11 versos 4. Apocalipse capítulo 10 versos 7. Gênesis capítulo 3. Levíticos capítulo 21 versos 7. Jó capítulo 14 versos 1 a 2. Isaías capítulo 53. E Ezequiel capítulo 44 versos 22. Obtém as suas aplicações em www.branam.org bar pps Até a próxima vez. Deus vos abençoe e xalão. Amém. 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 Amém.